Minha gente, hoje, como vocês pediram, a gente vai mudar o visual do pai, tá bom? Vai dar uma geral aqui, que ele disse que é porque ele tá de jeito porque mãe não quer ele, né mãe? Não, quem não quer ela sou eu, eu é quem não quer. Escuta, o senhor vai dar uma geral, vamos passar um olho na barba dele, nos cabelos, pra ficar, sai daqui hoje bem cheiroso, agora a cara dele, agora a velha vai puxar. Ei, namorada, na hora que eu quiser tem, ó, que coisa ali, é doida por eu. A porra ela é doida mesmo. Ela é doida? Eu pelo menos sou um deficiente, tenho minha aposentadoria, sou um cheiroso. Mas vai caberar aqui pra ele, senta. Não, vamos sentar aqui, ele vai botar. Não, não vai sentar aqui, chega. Não vai cadeira não, porque ele acaba cá depois. É porque a Aline não tá sabendo gravar, tá pensando em praça, não vou... Ah não, peraí. Meu pai, vem, manda a cabelinha ali na cara dele que tem que mostrar ali desde o olho. É. Você tá ali, rapaz, é a que é profissional. O senhor confia, pai, em eu arrumar os cabelos do senhor? Eu não quero que ninguém arrume o meu cabelo não, eu quero o cabelo de natureza. As cabelinhas, então. Não, o cabelo em castanho, a barbinha branca, o bigode eu tirei hoje porque a outra moleque veio pra eu tirar. O cabelo dele tá branco. Eu vou mostrar o senhor no fim daqui a pouco, ó. Cabelo branco. É, pois. E essa bruxa aqui? Ei. Ô pai, e essa morena aí, pai? Não vai dar o boi de bilhão que ela gargou. E essa morena aí, pai? Quem? Essa aí. Essa daí. Bode. Essa daí é galiana. Tem lá de ser minha filha. Eu acho ela não filme não, que depois a mãe dela... Eu acho que os cabelos dele tá branco assim. E a mãe dela... A mãe dela é brava, viu? Eu acho que é também. A mãe dela é brava, mas vai em dinoura. E se o senhor tomou banho de bordar aquele farinha de trigo que eu joguei? Tá com quatro e não saiu, ainda tá duro o cabelo. E quando acabar, eu vim filmar aqui. O que eu ganhei foi farinha de trigo e umas infrançadas na cabeça. O senhor não botou pra jogar em minha cabeça? Quem botou? O senhor. Que menina disse que foi o senhor? Eu com a perna só vou jogar com o cabelo em tua cabeça. Eu tinha vontade. Sabe o que é? De eu botar você no chão e dar umas tabadas assim, ó. Lá na muleta, nos tabelas? Na muleta, eu não queria. Mas tá a bada dela. Pode sentar ali, rapaz. Deixa que enrolar. Não, não vou sentar aí não, porque... Não tem que sentar, pai. Não, meu cabelo não pode passar. Pega, pai, porque aí não tem como... Como coisar, não. A Maria ainda tem farinha de cabelo do amor. O senhor tomou. Tomei banho. Eu tomei banho. O pai, o senhor velho? Ei, pai, senta aqui, pai. Tá com cinco dias, pai. A gente já foi lá. Pra prender um creminho e venha sempre. Vai botar aquele no cabecinho, o cabelo de farinha de trigo. O senhor não largou e foi pra gente colocar o farinha nos cabelos dele. Não, vai pretão, porque eu não vou dar pra o pai. Mas, rapaz. Prova que ele não tomou banho. Olha os cabelos dele, como é que tá. Cheio de farinha ainda, viu? Mas, rapaz, cria vergonha esse tempo todo, hein? Mas eu nem tomo banho. Ainda bem que ele... Não é o problema. O problema é... Todo dinheiro... Largaram farinha demais. Aí, como era que eu ia tirar? O senhor... Quando eu ia lá, lavei um sabonete de aroeira. Gastei um sabonete de senador. E o cabelo tava dura aí. Sabonete nos cabelos. Agora, o cabelo dele foi que a gente ainda colocou shampoo nos cabelos dele e hidratando. Foi, aí endureceu. Endureceu? É, aí... Você tá aqui, rapaz? Essa noite... Essa noite eu... Deixa ele puxar pra ele, depois... Eu... Essa noite eu com soltado, aí fui pra casa da... Cheguei, vem lá pra cá. Não, não, não aqui. Foi daqui, a cara é grande. E a mão não vem. Ô, moço, vem me levantar, amor. Aí, tá. Tá duro de farinha de trigo. Não, não bota cheiroso não, que eu já tô cheiroso de completo. É, tem que tomar barra, rapaz. O senhor é cheiroso completo, você vem pra ele, o senhor toma. Ah, que cheiroso. O senhor tá no chão, eu comprei um esplêzinho pra botar no cabelo do senhor, que é coisa de uma. Agora é bom, não? Não. Chegou, bota pra ele cheirar, pra ver como nós não estamos passando coisa. Agora eu vou dizer uma coisa. Esse povo gosta de fazer palhaço. Ó, eu tô passando aqui. Quando tá com raiva de Deus, é de casa pra fora, é de tudo. E botei o reto no meio da rua. Porque o senhor é danado, pai. É, tá indo, ó, botando aqui. Pai, isso é um esplêzinho aí. Não muda a cor do meu cabelo, não. Meu cabelo eu quero ficar preto, porque a vendedora me disse que eu tô pulindo o cabelo de chão. Não, rapaz. Vai, pode dar a mão pra ver se tá... Não, não, tá saindo um esplêzinho aí diferente. Pai, é não, rapaz. Isso aqui é esplê de coisa. Não é pra mudar? Não, não, você tá falando, passa isso aí. Ei. Ó, pai. Não, vai, vai, dá. Tá saindo feita, não. Não, 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 não bota, sai não. Ele sai, sai aí, rapaz. Ele vai sair. Pai, eu vou mostrar o senhor no espelho com saia, só na hora quando sai com saia. Papai, isso é um pedido de planta, olha pro verdinho. É, tá vendo? Tá aí. Tá lindo, ficou mais bonito ou mais feio, o cabelo verde? Tá bonito. Pra essa parada que eu já sei, ó. Tá bonito. Ah, ai, foda. Tá parecendo aquele boneco da Amazona, viu? Não, deixa eu... Olha, não faça isso não, rapaz. Deixa eu arrumar, rapaz. Não, arrumar o quê? Você tá desarrumando, que eu tava com o meu cabelo... Tá, rapaz. Ô pai, escute, deixa eu mostrar ao senhor como vai ficar bonito. Vai ficar bonito com o cabelo verde. Pinta o cabelo de sua mãe. Ali, pinta o cabelo dela. Deixa eu dizer, deixa eu dizer ao senhor, quando secar, sai. Quando secar, sai na alma. Ela tá dando banho de brilho. Banho de brilho o quê? Ficando vendo minha cabeça? Pinta o cabelo dela ali, que o cabelo dela é duro. O meu, o meu é molinho, né? Pode soltar mais sangue, rapaz. É, tá bom. Vai aí, amor. Não vou deixar o senhor parecendo palhaço, não. O que que é? É, vou deixar o meu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. É, é... Deixa eu pegar nela aqui. Calma, oxe, isso aí... Aí tu vai ser bonito, né? Ficar recando o verde preto de lado. Tá bom, preto? Não, só topar. Eu vou mostrar o que você tá fazendo com ele. Eu vim, 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 vim. Não é preto, não tem até topar. A gente só tá... A gente só tá mudando o visual que se eu... É, papaiasso. Tá mudando papaiasso, meu povo, que tão ouvindo. Deixa eu ver aqui, pra eu ver. Só tem a cocina que tá parecendo coringa. Ah, coringa, põe aí. Agora eu vou tocar, pô. Dois. Deixa eu ver. Três. Vim. Marra vai começar uma prevestição ali dessa. Marra vai começar um cabelo bonito. Marra vai começar um cabelo bonito. Não, não sai, não. Não, tá deu bom. Fiz o cabelo de amor. Pinta aí a menzinha. Vou pintar a minha senhora. Não, não vê, não. Não, não, não. Vem, rapaz. Não, não vê, não. Pinta a menzinha. Pinta o dedo. Não vê ou não, né? Pinta o dedo. Deixa eu pintar. Só o dedo. É o casal. Não, Brennan. Não, 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 não. 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 Não, não. Eita. 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 Ai, que porra. Sabe? Não, não. Ficou. Pega aqui agora. Você vai falar. Ai, Jesus. Ai, ó. Ai. Vamos lá no espelho. Escute. Agora os cabelos do senhor ficou bonitos, viu, pai? Agora os cabelos do senhor ficou bonitos, viu? Ficou. Vai lá no espelho. Agora vamos melhorar o seu mundo. Agora vem aqui. Essa é a menina. Pai, o que foi o que o senhor achou desse no visual? Desse no visual eu não achei muito bonito, não. Faltou. E não sai, não, viu, pai? Faltou a barba. Pera aí. Não, pai, é sério, pai. Deixa. Isso aqui, quando sacar, sai. Não, a barba. A barba não sai, não. Vai, deixa. Eu vou deixar o senhor. Tá vendo? Estão querendo fazer eu igual um palhaço. E a mulher de lado, amor de lado, achando que ela disse que queria que eu me mudasse o vidro usual. Não vou deixar assim, eu sei não, pai. Que fiesta que eu acho que o pai fez. Queria que eu... Eita, menina, que agora ela arrumou a namorada. Ah, riu. Eu já tinha agora o rio todo de verdinho, parecendo aqueles pássaros. Deixa eu ter fazendo pica-pau agora. Pronto? É igual pica-pau, que eu tô com vermelhinha agora. Eita! Cabinha, que eu namorava com o pai agora? Vê se fosse vermelho. Caliano, Caliano tem idade pra ser minha filha. O pai, agora o senhor ficou bonito, viu? Eu quero a mulher dessa rua daqui de cima e outra do outro lado. Não quero minha mulher. O pai, agora o senhor é sem vergonha. Só quando tiver maduro, né? Tá vendo? Peraí, falta um... Caliano, Caliano tem idade pra ser minha filha. Pega uma presilhinha de Lívia lá. Não, bota um reajudo. Nossa, não. Depois eu vou criticar. Eu vou criticar. Eu vou te cantar. Eu sou um palhaço, viu? Os homens do senhor vai gostar desse vídeo, tá? Gosta. Gosta. Não, todo mundo já tá gostando. Menina, agora eu vou dizer uma coisa. Ô mãe, agora o senhor quer não? O homem tá chique demais, ó. Ai, porra. Agora vem me dar um cheiro aqui. Até a colônia. Quem tá segurando pra mim não? Ei. Me dê a colônia. Agora faz um pouquinho de perfume, eu dei ao senhor. Me dê. Faz um pouquinho de perfume. Deixa eu usar ele um pouquinho? Um sovaco. Ô pai, agora cheguei ela pra ver se ela tá cheirosa. Ah, vou... Olha, hoje... Não, Adriana, ela tá aí. Hoje eu tô um homem rico, milionário. Cabelo pintado, mão pintada, a barba verde e o cabelo verde. Ô pai, ela tá mais bonito do que o branco. Tava nada. O pessoal faz minha gente. Não tá mais bonito do que o branco. Nada que eu... Não tá nada. E o verde. Se o cabelo passar no canto, e passar num... Um arrumar de garrafa, o outro vai posar na cabeça e falar pra... Pensando que é mato. Pô, virado do satanás do inferno aqui. Não tem um caceta aqui não. Eu vou dar de mangueira aqui, ó. O que é, rapaz? O que é, pintaram eu? Eu mesmo. Ele quer bater, hein, mãe? Marmininho. Não, senhor, mãe, não. Eu vou... Tá nas duas férias dela. É. Nas duas férias... Chega pra cá, tá, mãe. E agora o senhor tá enxergando direito mesmo, viu? É porque eu tô bebo. Ô, mãe. A senhora achou o que do novo visual de pai? Pai, o povo tem que fazer o que pra se enxergar? Apareceu no pica-pau. Tem que ir afimando. Pra se enxergar. A senhora pica-pau. Tem que ir afimando. Os amigos do senhor tem que fazer o que, pai? Tem que dar um online. E tava louco. Quando o senhor chegar nos barcos, o amigo do senhor... Chegar no bar... Chamar o senhor de pica-pau. E aí? Vai dizer, mas daí eu tô agora virou como... Principalmente aqui nessa rua. Que aqui tem um... Tem um canto aqui que ele... É... Não sei quantos os telefones ligados. É... Olhando meus vídeos. Quem sabe que é bem feito. Não é com arma. Não é com faca. É bem feito. Só com mentira. Não, com mentira não. Com verdade. Cabelo verde. Cabelo verde. Barba verde. Armão verde. Porque o senhor foi de intrometido e passou a mão na... Sabe por que nós fizemos isso com o senhor? Sim. Porque o senhor já tá, ó... Quatro dias sem tomar um banho. Os cabelos cheios de farinha. Aí nós pintamos o senhor pra ver se o senhor tomou banho agora. Mal buché a quem? Eu não buché a minha mãe. Sua mãe só toma banho de noite quando vai dormir e no dia que toma banho. Não tem momento de tomar. E o senhor que vem de noite não toma? Olha, ela agora, pra ficar cheirosa, pra usar a minha colunha que eu ganho. Pra ficar cheirosa. Mãe é cheirosa, rapaz. Deu um cheirinho nela? Deixa eu dizer. Minha gente. Os cabelos dela também. Ela quer, mas eu não... Ela foi lá pra cá na manhã e hoje eu não... Minha gente, então é isso. Atola o dedo. Em paz. Em paz. E agora o senhor... Olha, pai, de novo. Aí agora o senhor ficou bonito, viu? Pô, pô. Agora o senhor vai pegar a água, vai pegar isso aqui. Porque eu não saio no meio da rua. Não sai, não. Não sai, não. A poltrona da água não sai, não. Pois, pronto. Pois vai ser bom. Porque vão aguentar aí o meio do dia que eu lavando com água sanitária. E quando será que a mulher zoando? Eu aqui. Porque eu não vou sair no meio da rua. Eu tô do verde. Parecendo incrível. Não, deixa aí, então. Viu? Viu? Perfeito, é isso?